Primeiro passo de como gerar QR Code PIX pela Caixa Econômica Federal é você acessar o aplicativo da Caixa, para isso eu vou arrastar de baixo para cima vou procurar aqui em ordem alfabética pelo aplicativo da Caixa aqui eu vou fazer o login, vou digitar usuário, senha, vou colocar impressão digital serei direcionado para a tela principal do aplicativo aqui na tela principal do aplicativo da Caixa, na parte inferior você tem início, extrato, PIX, menu, vai tocar em PIX vai ser direcionado para essa próxima tela, aqui tem pagar, transferir, sacar, receber meus limites, meus favoritos, minhas chaves, várias opções você vai tocar aqui em receber, vai ser direcionado para essa próxima tela que você vai ver aqui agora, onde você tem a chave aleatória pode colocar um identificador aqui, como por exemplo PIX QR e aí não precisa de colocar valor, não recomendo colocar valor porque a pessoa quando escanear, ela vai colocar o valor que ela quer pagar para você tá certo? Então aí você vai tocar em continuar nesse símbolo aqui, na verdade, nesse botãozinho laranjado você será direcionado para essa tela com confirmação de informações onde você vai confirmar aqui os dados mas é bem banal mesmo vai tocar em continuar aqui o botãozinho laranjado a chave aqui, no caso, o QR Code vai ser criado você vai receber esse report, pronto QR Code PIX foi gerado com sucesso os dados ficarão visíveis ao serem lidos pelo pagador e a pessoa pode fazer a leitura desse QR Code você pode vir aqui e tirar um print aqui dessa tela pouco mais abaixo você vai ter seu nome completo, tipo de chave você pode tocar do lado direito superior no símbolo do compartilhamento para compartilhar isso aqui com WhatsApp, Telegram, Instagram, Gmail o e-mail que você quiser ou arrastar de baixo para cima para ter acesso a mais informações e também tem o botãozinho de copiar o QR Code, o código e compartilhar também, além de criar um novo QR Code para várias campanhas diferentes se você quiser então tocou aqui em compartilhar QR Code vai aparecer essa tela onde você pode compartilhar com WhatsApp Telegram, Instagram do jeito que você quiser, tá certo? inclusive com o e-mail, compartilhar com a gráfica a gráfica imprime para você e já deixa plastificado você pode fazer um cartãozinho para ficar mais prático então você pode explorar do jeito que você quiser eu recomendo nesse caso aqui você mandar para a gráfica porque se você compartilha aqui no WhatsApp a pessoa não vai conseguir fazer a leitura dentro do próprio celular então se esse vídeo te ajudou de alguma forma se inscreve no canal eu sou o Thiago te vejo no próximo vídeo te vejo no próximo vídeo eu sou o Thiago